No estado do Paraná, a Prefeitura de Barracão, em parceria com a Universidade Estadual do Oeste do Paraná, divulgou a realização de seus dois novos concursos públicos destinados à contratação de profissionais de nível alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior, bem como a formação de cadastro reserva. As inscrições serão realizadas no período de 23 de junho até o dia 4 de agosto de 2022, por meio do site da Unioeste. Vale ressaltar que a taxa de inscrição será cobrada nos valores entre R$ 60 a R$ 120. O prazo de validade dos concursos públicos é de dois anos, contados a partir da data de publicação da homologação dos concursos, podendo ser prorrogados por mais dois anos, a critério da administração municipal. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital e material completo para todos os cargos deste concurso.